Estamos de volta com o nosso Esquenta Brasília Grande Conquista. E aí, prontos para conhecer os nossos participantes? Prontíssimo, mas calma que eu preciso explicar para o pessoal de casa que a gente preparou esse espaço aqui dessa dinâmica para divulgar a estreia do novo reality A Grande Conquista com a apresentação de Mariana Rios a partir do dia 8 na próxima segunda-feira, viu? Maravilhoso, é verdade. Mas eu tenho certeza que o pessoal de casa já está com isso ali na agenda, preparadíssimo. Então bora conhecer os participantes de hoje? Bora! Oi gente, eu sou a Maite Oliveira, tenho 21 anos e sou Miss Brasília CNB 2023. Oi, eu sou a Camis, também conhecida como Canusty nas redes sociais. Eu tenho 24 anos e eu faço conteúdo sobre moda alternativa, lifestyle e também autoestima. Eu sou a Camila Franco, tenho 28 anos de idade e no Instagram eu falo sobre beleza e humor também. E nossa segunda prova será o copo que vale ponto. O desafio de hoje será, um competidor por vez tentará acertar uma bolinha de pingue-pongue dentro dos copos. Mas não é tão fácil assim não, porque os copos terão pontuação. Vamos ver quem vai ganhar. E o nosso desafio já está armado aqui, a brincadeira dos copos, onde as meninas, aqui os times escolheram meninas para representá-los. Girl power, vamos ver, hein? Cada time com a sua representante, elas vão jogar, arremessar as bolinhas ali nos copos. Cada copo tem uma pontuação, vou falar para vocês a pontuação. Verdes e amarelos valem 10 pontos. Roxos e rosas vão valer 20 pontos. Azuis e laranjas vão valer 30 pontos. Aí tem um amarelo ali para dar uma despistada em vocês, para dar uma enganada. Quem fizer mais pontos com todas as bolinhas aqui do pote, leva essa brincadeira. Vamos ver então, vamos ver quem vai começar. Zero e um nas três, bora. Zero e um. Escolhe quem você quer comer. Ela ganhou. Não, a gente não tem culpa. Não, ela ganhou, ela escolhe. Você quer começar ou você quer começar? Ele quer, a gente escolhe, não é? É, a gente gosta. Que isso, que isso? Não, eu quero deixar elas começarem. Tá, quem você quer que comece? A Maitê. É porque ela já sabe que o YouTube vai brigar mais. Então, Maitê, boa sorte. Ela nem foi só, já foi direto na Maitê. Verde primeiro, laranja segundo e azul vai ser a última, hein? Vamos ver. Nossa Miss, então, vai começar. Boa sorte. Sobre as minhas expectativas de jogo, eu tô bem confiante. Acredito que minha equipe vai ganhar. E eu vim pra vencer. Olha! Foi muito bem, parabéns. A minha tá reclamando do vento. Última bolinha, hein? Quase, quase. Eu sou uma pessoa muito competitiva, só que eu sou assim, eu apelo, entendeu? Se eu perder, eu vou ficar com muita raiva. Calma, respira. Última bola, calma, calma. Só precisa se você acreditou. A última bola de 30, você já ganhou muito. Não, eu faço. Ah, o bom, vai. Eita, calma aí. Também não precisa chegar tão lá pra gente não. Ai, tô nervosa. Eu tô muito confiante pra competição de hoje. Eu tô aqui pra conhecer gente nova. Eu tô aqui pra bagunça mesmo. Eu vim pra me divertir. Comer da data hora. E não foi dessa vez. Fim de jogo pra Camila Franco e para a Camis. Quem levou essa foi a Maitê do time verde, que vai direto pra semifinal. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos começar com a nossa campeã desse segundo desafio. Gente, foi incrível. Eu adorei a brincadeira participar. Estava com medo de perder, né? Tenho que contar com a sorte, com o vento. Tô brincando. Mas é isso. Eu adorei participar e mais feliz ainda de ter ganhado. Muito obrigado, viu? Com isso, a gente tem o integrante do time azul e agora o do verde. Isso. Cadê o Laranja, gente? Nessa competição. Cadê o Laranja? Mas ainda tem jogo por aí. O Laranja ainda pode virar esse jogo. O segundo episódio fica por aqui. Você acompanha amanhã o nosso terceiro desafio, né, Lari? Aham. Fica com a gente que amanhã tem mais. E você fica agora com o recadinho da Mariana Rios. Falando um pouco mais sobre a grande conquista, o novo reality da Record TV. Vem aí um reality show inédito, manipulado por você. A grande conquista. É, chegou o seu momento. Pela primeira vez na televisão brasileira, o público escolhe quem entra no confinamento. E, claro, decide quem sai. Hoje, 15 para as 11 da noite, tem a pré-estreia. E na próxima segunda, começa a grande conquista. Aqui é você no controle. Você na Record TV.